O que é importante ter os dois jogadores ali, vamos ver o Magnus. Cheguinho tentou o toque, Lino recebeu, na frente do goleiro, Charuto com o gol aberto. Gol! É, já autorizado pela arbitragem, ele enche o pé, defesaça! Cheguinho segura, tenta o passe, Lucas Gomes, que volupe é essa do Magnus, Charuto bate pro gol! Corte feito pelo Diogo, no perde e ganha, perdeu pro Charuto, Charuto se mandou, vai pisando nela na velocidade, Lino que finta bateu, desviou pra fora! Lucas Gomes tocou, Charuto, boas movimentações do Magnus, ainda mantém o seu quarteto, olha o chute pro gol! É, o Blumenau marcando muito atrás, ó. Um, dois, de novo! Nossa, e capita, deu um toquinho nela. Toninho briga, gira pra cima do Rodrigo, levou pro fundo, quadra, bateu, a bola explode na trave! O melhor momento para o Blumenau. Agora vai acelerando, conduziu, acha o toque no pivô, a bola ajeitada, Lino bate! Gol! Leandro Lino, mais um dele na liga! Olha como é pressionado a equipe do Blumenau. Olha a sua pressão, e aí o Blumenau tenta escapar naquele espacinho curto, deu certo, uma boa chegada! Gol! Passa a Mane! É do Blumenau! Tem a bola longa de novo, Toninho de cabeça, a sobra com Toninho, ajeitou, fez a finta, bateu, explode na trave de cabeça, o toque! Trabalho com o Oninho de Cardoso, porque ele arrisca, né? Olha o domínio e o chute no cantinho, é gol de Elisandro! Gol! Pissorou, bola perigosa, o Magnus quase faz o quarto gol, é contra-ataque do Blumenau, transição rápida, quatro contra três, o chute pro gol, pra fora, incrível! A grande oportunidade da equipe do Blumenau. E vem Blumenau de novo, chute pro gol, a bola viva dentro da área, gol! François, fica com ela, já repõe rapidamente, vem o ferro, o ferro, acha o passe na ala direita, aí trouxe pra batida no canto, João! Belíssimo gol! Gol! O ataque, tenta o passe, encontrou esse passe, o giro pra batida do Toninho, Toninho com ela, rolou pra trás, olha a sobra dentro da grande área, François faz grande defesa, o chute no canto pra fora! O Gamarra chegou chapando, buscando o canto esquerdo do François, a bola sai, que grande lance, Paulinho! Que duas são! Tenta sair da pressão e perde, Lino de frente pro gol! Gol! Gol do Mar! De novo com a aposta de bola, Leandro Lino, tocou na frente, Ernesto! Olha o gol do Rodrigo! Gol! Nacional, totalmente, passe pra trás, vem a batida pro gol, olha aí, olha o gol! Gol! De Ernesto! Olha o gol! E aí Olha o gol! A CIDADE NO BRASIL